Se quiser se curvar, melhor não resistir, melhor se entregar A vida tem os seus próprios caminhos pra ensinar Quando nos parecer que não existe saída Que a fé acabou, nosso sonho virou esperança perdida No fundo do meu coração tem alegria Superado essa dor vou fazer do amor minha filosofia No fundo do meu coração tem alegria Superado essa dor vou fazer do amor minha filosofia Vou sair da ilusão pra viver a verdade E então perceber que é só questão de ser nossa felicidade Sempre acreditar Fé em Deus e na vida Com um sorriso no rosto, a certeza no peito e a cabeça erguida É sobre aprender É sobre aprender lições que a vida ensina É cair, levantar, dar a volta por cima É sobre dar as mãos, é sobre ser feliz Ser no palco da vida um eterno aprendiz É sobre aprender É sobre aprender lições que a vida ensina É sobre aprender lições que a vida ensina É cair, levantar, dar a volta por cima É sobre dar as mãos, é sobre ser feliz E ser no palco da vida um eterno aprendiz Às seis da tarde, quando me encontro só Lampiões se acendem do lado de lá do rio Atenção ouvintes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais No ar, o programa Fim de Tarde Aqui pela rádio Rio Madeira 105,9 E nas redes sociais, programa Fim de Tarde Apresentação, Marcelo Melo Às seis da tarde, quando me encontro só Lampiões se acendem do lado de lá do rio É isso aí, boa noite Porto Velho Boa noite Rondônia, boa noite Brasil E vocês que nos acompanham pelas redes sociais Obrigado, meu Deus, por mais um dia chegarmos aqui O fim de tarde, 18 horas, 12 minutos Sempre no ar, trazendo informação Valorizando empresários, empreendedores E os artistas locais Há muito tempo que eu esperava ter um programa Que pudesse abrir espaço para divulgar nossos valores Artísticos, culturais da nossa cidade Agradeço a direção da rádio Rio Madeira Nosso amigo Evandro Reis Agradeço a toda a equipe Nosso amigo Caí, que hoje vai fazer hora extra Vai fazer mesa para a gente aqui, obrigado Que o Brian também é adoentado Mas a gente está aqui na rádio Agradecendo sempre a Deus E pedindo para você Peço oração aí para os seus filhos Para os seus netos Para os seus parentes Que às vezes ele não fala Mas ele está precisando de uma força E a família é a base de tudo Vamos de música? Enquanto as meninas chegam aqui A gente vai de música Vamos lá Eu sou de lá Eu sou a grande Santa Bárbara Eu sou de lá Lá é que é meu lugar O samba vê O raiar do dia Porque a poesia Brota onde a gente planta Senhora dos ventos Senhora da tempestade Joia da minha cidade O samba mora naquele lugar Eu sou de lá Eu sou de lá Eu sou a grande Santa Bárbara Eu sou de lá Lá é que é meu lugar O samba vê O raiar do dia Porque a poesia Brota onde a gente planta Senhora dos ventos Senhora da tempestade Jóia da minha cidade O samba mora naquele lugar Eu sou de lá Onde o sol brilha Nas manhãs Onde os repiques E tantãs Fazem do samba Uma brincadeira E as a caça é do val Com a contenção ao corral São para nós São para nós As nossas tamarineiras E as a caça é do val Com a contenção ao corral São para nós As nossas tamarineiras Epa rei Epa rei Epa rei Suas rosas amarelas Trazem os encantos de olhar Pelas manhãs O canto dos passarinhos Onde o samba fez seu ninho Onde a lua vem brilhar Peço, Santa Bárbara, proteja Canto pra que ela veja Onde o samba foi morar Peço, Santa Bárbara, proteja Canto pra que ela veja Onde o samba foi morar Santa Bárbara, que sois mais forte Que as torres das fortalezas E a violência dos furacões Fazer com que os raios não me atinjam Os trovões não me assustem E o troar dos canhões não me abalem A coragem e a bravura Epa, rei! Epa, rei! Suas rosas amarelas Trazem os encantos de olhar Pelas manhãs O canto dos passarinhos Onde o samba foi seu ninho Onde a lua vem brilhar Peço, Santa Bárbara, proteja Canto pra que ela veja Onde o samba foi morar Peço, Santa Bárbara, proteja Canto pra que ela veja Onde o samba foi morar É isso aí, boa noite Nosso programa já tem convidados A gente anunciou ontem Já está o link espalhado pela cidade É o pessoal de um projeto Que eu vi se apresentando Lá no domingão da comunidade Do Zequinha Araújo O Zequinha sempre leva esse pessoal Para se apresentar nos bairros E eu fiquei curioso de conhecer esse projeto Que acho que nasceu na Zona Leste Mas também já tem aqui na Zona Sul Falar com a Luciana Boa tarde Luana Luana Desculpa, estou hoje Luana, apresenta as meninas E fala um pouquinho do projeto Bom, sou Luana Santos Líder do projeto Good Life Há nove anos dentro de Porto Velho E está aqui juntinho comigo Que faz parte da equipe Jéssica Brenda Paula Soares E também tem a minha DM Alice Pereira Que não pôde estar juntinho Conosco hoje Mas estamos aqui Fala pra gente aí Quando a gente faz umas fotos Só pra mandar pras redes Como surgiu esse projeto E qual a finalidade dele Que interessante o pessoal saber Está tudo registrado aí No Facebook, no Instagram Mas fala pra gente Bom, o projeto ele surgiu Na expectativa De ajudar pessoas que precisam E há muitos anos Há seis, sete anos atrás Eu não tinha equipe Trabalhava sozinha Levando o bem-estar E o estilo de vida saudável Para a população de Porto Velho Nos bairros Nos bairros que precisam Desse projeto E aulas gratuitas Totalmente gratuitas E o intuito do projeto É em ajudar as pessoas Sair do sedentarismo Da ansiedade Depressão De doenças que vêm Se agravar De estar na vida das pessoas A baixa estima das mulheres Não só de mulheres Como adolescentes De várias idades Porque o projeto Ele se abraça Todas as idades E todos os gêneros Não tem escolha Então assim O projeto Ele é um projeto grande O que falta No projeto É apoio É isso que falta E é exatamente isso Que o programa Fim de tarde Oferece para as pessoas Quando a gente convida Eu falo Gente, vem fazer parte Da família Porto Show A família Porto Show É um projeto Que a gente colocou O programa Porto Show É de 1 às 2 Há 13 anos a rádio Já teve também Na REMA TV Canal 5.1 Já tivemos no canal 8 Agora estamos aqui Na rádio Fazendo só rádio Por enquanto De 1 às 2 E de 6 às 7 Esse horário de 6 às 7 É uma vitrine Para os artistas locais Aí eu vi vocês Domingo lá Já queria que viessem Na segunda-feira Já lhe deu É verdade Lá não dá Não dá para ser Aí eu queria trazer vocês Para o pessoal conhecer E ver a importância disso Muitas pessoas precisam Sair dessa vida sedentária As pessoas precisam Ter atividade E de repente A pessoa trabalha O dia todo Mas é um trabalho Ali monótono Parado Que não tem muito Pode botar aqui Não tem muito Exercício E vai engordando Vai ficando Com aquela vida estressada Aí fala um pouquinho Mais do projeto Para a gente Daqui a pouco Tem uma apresentação Eu pedi para elas Prepararem uma música Então o projeto A gente trabalha Na Zona Leste Com esse projeto Gratuitamente Que o local É na Praça Céu Terças e quinta-feira E nas terças e quinta Depois das 20h30 Tem na escola Salazar Aqui na Zona Sul Estávamos com o projeto Em 11 locais Mas não teve Como eu dar continuidade Ao projeto sozinha Juntamente com a equipe Que faz parte do projeto Junto comigo Então para mim Ficou muito dificultoso Levar esses locais O projeto Para os outros bairros Para os outros locais Por conta de apoio Que falta esse apoio Ao projeto Então quando o projeto Aparece em locais Como na Ação Social Do Zequinha Araújo Eu quero aqui Agradecer pelo espaço A Rio Madeira FM Por trazer Para a gente poder Compartilhar um pouco E falar um pouco Do projeto Good Life Dentro de Porto Velho Eu quero agradecer Eu quero agradecer ao Zequinha Também Araújo Por sempre lembrar Do projeto em si Em ação social Para que a gente possa Mostrar um pouquinho Das aulas Dos locais Onde a gente dá aula Divulgar o trabalho A gente fica muito feliz E grata por isso Em reconhecimento a isso Eu quero aqui agradecer Então o projeto Ele precisa Precisa de pessoas Que possam abraçar Trazer Como é que eu vou falar Patrocínios Também Benefícios Para dentro do projeto E é nove anos Nove anos Marcelo Nessa batalha E assim Eu estou tentando Até dar uma suspendida No projeto Porque quem Quem nos apoia Quem ajuda São as alunas Então nem todo mundo Tem essa 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 Possibilidade Nessa renda Condições Isso Obrigada Jéssica Condições E ajudar o projeto Então a gente faz Através de rifa Mas as rifa Quando a gente faz É as alunas Que nos doam Os brindes Para poder a gente Fazer essas rifas E assim mesmo É dificultoso É dificultoso Porque a gente coloca Um valor Estipula um valor mínimo Mas nem assim As pessoas Possam ajudar O projeto Dessa forma São poucas pessoas Que ajudam Então assim A gente vê Essa dificuldade Hoje em dia Eu vejo muito Essa dificuldade Para mim E para essa equipe Que eu não tenho Como ajudar Essa equipe Sozinha E o lucro Que a gente tem Para o projeto É a gasolina A manutenção Do meu carro Porque eu uso O meu carro Utilizo o meu carro Para fazer Essa caminhada Juntamente com essa equipe Então assim O mais dificultoso Que está hoje em dia Para me suspender As aulas Nesses locais É difícil Dói um pouco Porque tem muita gente Que precisa disso Muitas mulheres Que tem depressão Que já tentaram Se matar Que chega com Assuntos de saúde E o médico Agradece Porque ao termo De elas estarem Fazendo as aulas Elas melhoram Tanto físico Como mental Então assim É doído Porque a gente Vê a melhora Delas Ajuda Ajuda Elas Só que a gente Não tem retorno Dessa ajuda Não é por conta De valores Entendeu É porque Está difícil mesmo A gente entende O lado De cada uma Delas A gente entende O lado De pessoas Que não tem Todas as condições De ajudar Mas eu queria Que assim Deputados Vereadores Olhassem Porque é população É um projeto gratuito Exatamente Olhassem A população Que precisa disso Às vezes As pessoas Não valam A projetos Nenhum Porque acham Que você tem A obrigação De fazer algo E quando precisa Você está lá Batendo na porta Precisando dessas pessoas Então assim O projeto em si Ele precisa Disso Desse apoio Se eu faço É por amor Não é por obrigação Interessante Eu pedi para a Brenda Dar a palavra dela No depoimento O que ela acha De participar desse projeto E o que ela Por exemplo Depois você vai faltar De que forma Os empresários Também podem ajudar Porque o empresário Ele quer ver o nome dele Assim ó Num banner Ele quer ver a empresa dele Destacada no evento Então onde vocês Dão aulas Tem condições De colocar um banner De uma empresa Tem condições De divulgar a empresa Deles na camiseta Porque é isso Eu aprendi isso também Na prática Eu era cinegrafista Vim virar locutor Um tempo atrás E aprendi isso No dia a dia Mas Brenda O que representa Esse projeto Para você Então Boa noite Marcelo Boa noite A todos os ouvintes Da rádio Rio Madeira FM Eu sou a Jéssica Brenda Sou instrutora de Zumba Faço parte do projeto Good Life Há sete anos Para mim É uma honra Poder participar Desse projeto Quero agradecer Agora Como sempre Eu agradecer A Luana Santos Por me dar essa oportunidade De poder estar com ela De poder estar com ela Levando essa alegria Todas essas mulheradas Todas essas mulheradas Para a gente É uma honra O que a gente faz É com todo amor E carinho por elas E é isso aí Para mim É uma honra E eu gostaria muito Que o projeto Crescesse mais e mais Que a gente tivesse condições Para a gente estar levando Mais alegria Para outras pessoas Também Que precisam da gente E é isso Paula Só palavra também Porque aqui Todo mundo tem espaço De fala Tem espaço Para falar um pouquinho O que representa Estar participando Junto com ela Desse projeto Você é meio tímida Estar calada ali no canto Mas fala um pouquinho Já prepara a música Eu vou fazer umas três sequências Rapidamente Então Eu sou Paola Soares Faço parte do projeto Eu só tenho Gratidão Por ter Por estar Vindo nesse projeto E eu queria que Ele Continuasse adiante Que Tivesse Pessoas Que pudessem ajudar Estou torcendo Para isso E E E a gente continuar Mal acabar o projeto É isso aí Esse negócio Dá um tempo Às vezes Eu tenho relacionamento É chato Eu quero dar um tempo Para repensar Não gente Vamos continuar Vamos pedir apoio Dos empresários Às vezes a gente Pensa muito No deputado No vereador No político Vamos pensar No dono de uma loja Que de repente A Gazin Que estava na festa Viu o trabalho de vocês A ótica certa Viu o trabalho de vocês O Zequinha É um incentivador Também Que apoia o trabalho de vocês Eu vou liberar Aqui tipo um palco Para vocês fazerem Uma apresentação Enquanto eu vou ali fora Rapidamente Vocês estejam à vontade Caique Canal 2 Quer falar alguma coisa Antes Qual é Não, não Eu quero só agradecer Agradecer As minhas alunas Da Zona Sul Agradecer As nossas alunas Da Praça Céu De todos os locais Que a gente passou Inclusive O projeto também Está sendo chamado No bairro Lagoinha Pela presidente do bairro Quero agradecer Também a Vânia Do bairro Parque Amazônia Então agradecer Os espaços Que foram sempre doados E o projeto Passou aqui De coração Só quero Agradecer a todos Compreensão De todos E o carinho enorme Que o projeto tem E o amor Só falo que Para você Marcelo Tudo que eu faço Esses 9 anos É por amor Não é por Por outra coisa Não É o que eu gosto De fazer mesmo E não é Esperando algo Em troca Lá na frente Das minhas alunas Não E sim Só gratidão Então vamos ter A apresentação A gente volta A falar mais um pouquinho Depois É que eu vou ali E já volto Enquanto isso Vocês ficam com O projeto aqui Na tela do Facebook Pena você que está Ouvindo pela rádio Vai ouvir só a música Mas quem estiver Acompanhando pelo Facebook E pelo Instagram Está com a gente também Vamos lá Dá o play Tá bom Deixa o play O que é o celular? É O que é o celular? Está bom É O que é o celular? É A gente cai aqui Só toplei no celular aqui. Tá. Eu não sabia, não sabia que bailabas assim Eu não sabia, não sabia que te movias assim Com ganas, baby, com ganas Até baixo a ti ninguém te gana Eu não sabia, não sabia que bailabas assim Eu não sabia, não sabia que te movias assim Com ganas, baby, com ganas Até baixo a ti ninguém te gana Hoje ninguém a descontrola Ela saca a pistola Se menea e pum, pum Se menea e pum, pum Em o barrio ela controla Quando suena, baila sola Se menea e pum, pum E de noite a sul, sul Tinha a batidora Mami, rompela agora Já tem minas neuronas a mim Tinha a batidora Mami, rompela agora Já tem minas neuronas a mim Eu não sabia, não sabia que bailabas assim Eu não sabia, não sabia que te movias assim Eu não sabia, não sabia que te movias assim Com ganas, baby, com ganas Até baixo a ti ninguém te gana Eu não sabia, não sabia que bailabas assim Eu não sabia, não sabia que te movias assim Com ganas, baby, com ganas Até baixo a ti ninguém te gana Hoje eu te recalco Dame já teu número Que desde já hace rato Nos miramos tu e eu E sei que há algo Tu estás buscando Lo mismo que yo Tinha a batidora Mami, rompela agora Já tem minas neuronas a mim Tinha a batidora Mami, rompela agora Já tem minas neuronas a mim Tinha a batidora Mami, rompela agora Mami, rompela agora Não ia, rompta agora Tinha a batidora Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia que bailabas assim Eu não sabia, eu não sabia que te movias assim Eu não sabia, eu não sabia que évaz assim Com ganas, baby, com ganas lifeço nada Até baixo a ti ninguém te gana Veja o gana Mena example M CDU Bistos É, a da Anitta mesmo, não é? Sim. Arrasou, Paula. Parabéns. É, a Anitta, não é? É, a Anitta, não é? Se queda, taste, se prueba, Baja, deixa em tu gema. Cue gosto de sonche burca, Me llevo a la locura. Con o que tengo, en el banco, Yo me compro la cura. Tô en rosas, sin pose, Hoy, eu pago todo, E despues de la doce, A mí me gusta todo, Quiero de... Saca, tata la mañana, A ninguém lhe debo explicacion E aí E aí E aí E aí De lá doce, a mim me gusta todo Quero desacatar a tarde da manhã A nadie lhe debo explicación Bísala, chácala, sácala, tómala 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 Sácala, tómala Tómala, tómala E sácala mito Pã Ti, wa ká I co čá To sajkis tv Tómala Tómala Sajkis Ô boja gos E ho Í Ta Glor Segichte Sit Tómala Mat Wing Quando Tim tem, Tim vale Quando Tim não tem, não vale Nem Tim vale Estas mulheres te dizem Sim, sim, sim Se você tem, é bling, bling E dinheiro, ching, ching Mr. Worldwide, Mohambe E nós cantamos É para todas as meninas boas do mundo E você sabe que ela caiu É por isso que ela é a menina boas do mundo Não há ninguém que se mova como ela A gente me diz que até um cego pode verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town 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 Olha aí gente, ao vivo aqui no estúdio da rádio Rio Madele Pelo Facebook, Marcelo Mello Você pode acompanhar aí pelo Facebook, Marcelo Mello A gente deu uma parada Porque o Facebook bloqueou devido a algumas músicas internacionais Estava tão legal o show Que eu nem me importo Porque às vezes a gente botou só um pouquinho de cada música Mas é questão que elas apresentassem para vocês O que eu quero pontuar é essa questão da apresentação Tem o uniforme do projeto A coreografia, nada demais Para ver o marido ou o pai ficar pensando Não quero minha filha participando disso Fala um pouquinho dessa ideia também É, as coreografias elas são todas Não são, vou dizer, vulgar, depravadas São coreografias de músicas latinas A única que dança um pouco de ritmos Mas também não é vulgar É Jéssica Brenda Ela coloca um ritmo mais leve, mais tranquilo Então é para todas as idades, como eu falei Toda a população de Porto Velho gosta de dançar qualquer ritmo de música Inclusive a Jéssica dança sempre Boi Bumbá Paula Soares dança música latina também Gosta muito Alice Pereira, minha Adêmia também é instrutora de Zumba Também faz parte e dança É a única que faz aula de ritmos e dança algumas músicas diferenciadas É Jéssica Brenda dentro da equipe Então assim, são músicas variadas O projeto Good Life Eu, Luana Santos, gosto muito de levar música latina Música de Zumba mesmo Para queimar caloria Mexer com o corpo, todo o corpo E são músicas maravilhosas Você acabou de ver que você vai se embora E não consegue mais parar de dançar E tem, assim, o projeto ele é um projeto maravilhoso Você pode ver que tem pessoas Se você faz convite A população de Dente Porto Velho A se encontrar conosco amanhã na Praça Céu Amanhã, se Deus quiser, vai ter aula lá Meninas, porque houve um probleminha lá na energia Mas amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar lá Eu quero agradecer o espaço aqui da Prefeitura de Porto Velho Ao projeto E ao gerente Delídio também Obrigadão E o projeto está ali, fazendo parte E amanhã a gente também vai estar na Zona Sul Com as meninas lá Fazendo uma aula maravilhosa E assim, eu quero falar para as meninas da Sul Ontem teve uma aula temática lá, Marcelo Foi uma aula nossa Eu quero agradecer essas meninas Foi uma aula linda Foi uma aula de alegria Foi do dia das crianças E foi para as nossas alunas da Zona Sul Não teve na Céu por um motivo Não pôde estar presente lá Mas na Zona Sul a gente estava lá Elas dançaram, brincaram Se divertiram com a equipe Good Life E foi uma aula magnífica, maravilhosa Eu quero mandar um super beijo para as meninas da Zona Sul E dizer para elas, meninas Que vai dar tudo certo Se Deus quiser, alguém vai olhar para esse projeto É uma coisa que eu não quero mais, Marcelo É pedir das minhas alunas algo em ajuda Porque eu sei as necessidades que as pessoas passam A gente sabe muito bem Que a gente passa também É difícil É complicadíssimo Porque a gente Um projeto grande desse Eu vou te falar a quantidade Eu falo mesmo Eu babo minhas alunas Porque é verdade A gente está no local que a gente vai Eu falo que o projeto Good Life Ele é rotativo Já passou mais de 3 mil mulheres Até a página do projeto E o projeto ele é grande Às vezes quando fala não acredita Mas quando há um evento Aí vai poucas mulheres Porque elas trabalham Elas têm os trabalhos delas Elas têm a ocupação delas A gente não pode obrigar ninguém a nada Mas o horário que elas têm Em tempo para elas É o tempo que elas estão lá dançando Elas estão lá mentalmente Tirando aquele estresse Da rotina do dia a dia delas E a gente também A gente trabalha em casa Nós somos mulheres A gente sabe Eu sou uma equipe de mulheres Que eu trago tudo isso A gente sabe o que a gente passa Então assim Eu ouço muito as minhas alunas Então por isso Eu vejo que elas sofrem Porque quando não tem aula A gente não consegue Dar para a gente Doar também essa ajuda Elas ficam sentidas E a gente sabe Que isso é doído Não tem como eu tirar Do meu bolso Porque no momento Eu e Jéssica Brenda As meninas Nós estamos desempregadas Sem trabalho fixo Então assim Sem apoio O projeto Luana Santos Equipe Então assim Fica cada vez mais difícil Então não é vergonhoso Eu falar isso Não é E sim eu falo Não é só deputados Vereadores E sim Tem patrocínios aí Que a gente às vezes Vai atrás Né Jéssica Brenda A gente já foi atrás Para dizer assim Ah o projeto Ele espera tudo pela Espera por política Ou espera tudo na porta A lua não vai atrás Já fomos atrás Só que tudo é através De documentos Você sabe disso Que as pessoas Eles querem ver Associação Documento O projeto em si Ele no momento Não tem Não tem ainda Associação Tá Então O apoio que a gente Pede É que olhe Que veja Que nos dê esse apoio Sente Converse Qual é a proposta boa Que possa nos dar Para que A gente vai estar levando O nome né Luana Com certeza Com certeza Quando a gente tinha O apoio A gente sempre levava Onde a gente ia Eventos A gente sempre Falava do Apoiador Verdade Então assim A gente É agradecer Em todos os locais Agradecer As mulheres Agradecer Principalmente Quero agradecer A Deus Primeiramente Depois as minhas Alunas E a minha equipe Que elas não me cobram nada Isso aqui é tudo gratuito Tá Elas fazem Vamos deixar os telefones De contato O teu telefone Principalmente Coloca nos comentários O telefone De contato Para o pessoal Entrar em contato Muito empresário E empreendedor Pode estar assistindo E de repente Querer ajudar De alguma forma O valor mínimo O apoio Uma água mineral Uma forma de ajudar De repente O cara se toca E fala Eu quero participar Mas eu quero também E nós aqui em Porto Velho Nós temos muitas mulheres Empreendedoras Muitas mulheres Que são comerciantes Que são comerciárias E elas de repente Podem se envolver Com o projeto Telefone Eu vou passar o meu contato 92186420 92186420 Você que esteja aí Nos ouvindo Vendo a nossa live A gente agradece Se você puder Nos apoiar A gente vai estar Levando o nome de vocês Com o maior prazer E assim Marcelo A gente fala assim Que a gente Nós somos mulheres A gente levanta Outras mulheres No mundo que está hoje De tantas pessoas Que estão com depressão Vivem triste Com ansiedade Por tudo que anda acontecendo No país E no mundo Tem muita gente Que precisa disso Tem gente que acha Que é besteira Ah Isso aí é besteira É dança Só estão pulando Lá na frente Mas para cada pessoa Que participa Do projeto Deve ter algum significado Entendeu E a gente vai passar E a gente vai passar aqui O contato da ADM Também Né Pode falar Passar o contato aqui Da Alice Pereira Que é a minha ADM É o 99280 5144 Tá Você pode falar com ela Eventos A gente vai também Está dentro Está participando A gente faz o convite também Para quem quiser participar Juntinho conosco Então anota aí Esse número Juntinho aí Com você 99280 5144 Tá Alice Pereira Tá certo É isso aí Eu vou pedir O Zequinha já entrou aqui No estúdio Para ele participar Do segundo bloco Com a gente Vai ficar Fica aqui com a gente Aí bota Pede para o pessoal Passar uma cadeira Aqui para o Zequinha Sentar com a gente Aqui Conversar também Inclusive Ele veio exatamente Para agradecer O evento Do domingo passado Que foi um sucesso Sucesso Domingo passado Chega para cá Foi Foi um sucesso Coloca ele entre vocês dois Zequinha Lá que tem um batido mesmo Tem mais uma cadeira aí Vai para lá Deixa ele chegar aqui Cega aqui Zequinha Estou um pouquinho cansado Não sei porquê É isso aí Zequinha Araújo Fez o Domingão da Comunidade No domingo passado Um sucesso Lá no colégio Tancredo Neves Mais uma vez Mais um evento De sucesso Verdade Eu estou aqui Pode chegar mais perto Ah Porque eu sou baixinho Muito bom O domingo na comunidade Inclusive as meninas Aqui participaram também E ao final Nós tínhamos ali Mais de quase Duas mil pessoas Depois Depois Ter o sorteio Teve as atividades Enfim Essa associação Zequinha Hoje fazendo Diferente Fazendo Não apenas Fazendo um trabalho Visando lucro Mas sobretudo Visando o bem-estar social Da população De Porto Velho De Rondônia De onde Para onde a gente for Sempre a gente vai Levando alguma coisa boa Agora amanhã Já tem outra promoção Promoção Do Outubro Rosa Outubro Rosa Você vai lá Faz o seu preventivo Faz a sua ultrassom Pélvica Transvaginal Da mama Com preço reduzido Aí tem um desconto especial Para esse tipo De atendimento De saúde E é isso Que a associação Zequinha Araújo Vem promovendo Ao longo dos seus 34 anos de trabalho Batalhando sempre Eu estou chegando Agora mesmo No pit stop Eu não paro Eu vou para o pit stop Eu vou para a luta Eu vou para a batalha Porque essa é uma missão Não é um trabalho Eu sempre falei para ti É uma missão Que a gente faz Não é um trabalho Especificamente Determinado Com horário Marcado Aqui a gente trabalha De dia e de noite A hora que for possível Estamos fazendo o trabalho Para poder Não deixar Como dizia o meu pai Deixar a peteca cair Então é por isso Que eu digo É um esforço Fora do comum Mas é gratificante Porque você vê Após um dia Como o de hoje Nós vimos agora Na estatística Que a gente faz Todos os dias Nós atendemos hoje 525 pessoas Então num dia Você atender Mais de 500 pessoas É o equivalente Ao atendimento De um município Pequeno Do estado de Rondônia Então é É vantajoso É expressivo Mas é sobretudo Gratificante Para quem promove Para quem faz Agora é preciso Garra É preciso Saúde E o único parceiro Preciso Nosso É Deus Nós não temos Um recurso Governamental Não temos recurso De grandes empresários Mas nós temos Deus que nos ajuda Nos dando inteligência Principalmente mostrando O caminho Para que a gente possa Seguir e fazer o melhor Para a população É isso aí Amanhã é quinta-feira Amanhã tem a promoção Da quinta do bem Corre para lá pessoal Amanhã é quinta-feira Aproveita A quinta-feira é para vocês A quinta do bem É para vocês Porque a carteirinha É 90 reais Amanhã você paga 60 Então vale a pena Você ir lá Faz a tua carteirinha amanhã E coloca os teus filhos Até 12 anos Como dependente E começa a usufruir Dos benefícios Amanhã mesmo Agora no pit stop Que eu fazia Eu passava o pessoal Uns agradecendo Outros parabenizando Isso é muito interessante E comovente Porque a gente vê Que nós estamos atingindo Realmente os objetivos principais Ao contrário De grandes guerras Que visa atingir o alvo Com bombas Nós visamos atender Com amor, carinho Com solidariedade As meninas estão aqui Se apresentando E também queria agradecer Passa aqui Ela estava falando aqui Com a gente Falei Ó Zequinha Vem aí daqui a pouco O que é participar Não é a primeira vez Que vocês estão com o Zequinha Não, não Sempre Quando a gente pode estar junto A gente está sempre junto Com o Zequinha Eu quero agradecer Foi sucesso mesmo Parabenizar O Zequinha Araújo Parabéns Pelas ações sociais Os caras não param Ele é guerreiro Igual o Lona Santo Ele não para não Ninguém derruba não Ele está sempre ali Mas Deus é Como ele falou Deus é em primeiro lugar A gente coloca Deus Em primeiro lugar Porque ele é que Nos guia Em todas as dificuldades Por mais que Não tenha apoio Pessoas que visam Que possam ajudar A população dentro do Porto Velho Mas você está sempre ali E o reconhecimento Que nem ele falou Que ele está no pit stop As pessoas param e falam É igual a gente Quando as nossas alunas Nos veem em locais Parabenizem Reconhecem o trabalho Do projeto Good Life Em levar Essas aulas gratuitamente Dentro do Porto Velho Então assim Isso é gratificante Não tem dinheiro que pague Sabe Zequinha É o reconhecimento É a gratidão Pelo que você faz É que traz o retorno Que Deus lhe dá Muitas coisas boas Para você É força É Sabedoria É Saúde Saúde Para você correr atrás E continuar É isso que eu falo É Projeto Good Life É isso E obrigada Viu pelo espaço sempre Viu Zequinha Parabéns Obrigadão Valeu É isso aí Good Life Sempre está conosco A gente nunca esquece deles Porque onde eles estão Eles se contagiam Aquela galera toda E chamam o pessoal Para dançar E fica todo mundo feliz Porque a Associação Da Cana Araúja É isso Você vai lá Marcelo A gente procura Fazer um ambiente Onde você Não veja Como um Um hospital Aflito Mas veja Como uma unidade De saúde Que traz paz Que traz carinho Para que você Possa vencer Aquilo que você Está passando Dificuldade Com aquela doença E tal Hoje tinha um senhor Que ele é lá De União Bandeirantes Ele O ter Quinto dia Ele chegou Quintas Ou foi sexta-feira passada Ele ficou na casa de apoio Ele estava Muito doente E ele achava Que o médico Podia desenganar E não era uma doença Como ele pensava Ele começou o tratamento Só que o médico Pediu para ele ficar Até hoje Hoje ele recebeu A notícia De que ele podia ir para casa Ele não precisava Ser internado Nem nada Com o comprimido Com o medicamento Que foi passado Ele melhorou Sensivelmente Fizeram novos exames E ele poderia ir para casa Porque ele estava livre Ele chorou de alegria Então São exemplos da vida Ele Agradeceu lá chorando Falei Não Isso aqui é Nosso papel mesmo Vamos para casa Viu Vai arrancar uma manjota E fazer farinha para nós Aí ele se abriu Chorando e achando graça Ao mesmo tempo Então Isso é que é bonito É alegre É emocionante Mas também É o fruto Daquilo que a gente faz Quando as meninas Agradecem vocês É o resultado Do que vocês fazem Você é uma ação social Lá no O campo do Abobrão No Abobrão É A gente pode fazer Um abraço para os alunos Da Zona Sul A Zona Sul Um abraço para as meninas Aí Olha Procura a gente A gente conversa Vamos conversando A gente pode se Entender De repente Pode ser que a gente Não leve toda a estrutura Mas pode levar Uma parte E ajuda o pessoal Né Hoje nós levamos O pessoal de corte de cabelo Para uma escola Esqueço que foi escola No momento Mas eles foram para lá Fizeram um trabalho Muito bonito Então a gente se espalha Se divide Para poder Agregar mais valores Mais pessoas Que realmente possam Receber o benefício Necessário O benefício que eles precisam Na área de saúde Na área de assistência social Na área odontológica Curso profissionalizante Enfim Agora Para isso Você tem que ter A carteirinha Aí você faz amanhã 60 reais por ano Vai lá Faz sua carteirinha amanhã Faz a carteirinha Imediatamente Já está valendo Você já usufrui de tudo E pode fazer aqui na Zona Sul Sabe onde é a Zona Sul Já estou orando A próxima roupa da Zona Sul Com a Sandra Direto com a Sandra A Sandra resolve na hora Para você Tem toda uma equipe ali Mas quando eu chego Eu vejo aquele sorriso Da Sandra assim Não sei o que Eu estou atendendo Todo mundo Faz a diferença A Sandra estava também Domingo Correndo para lá E para cá Lá no colégio Estava toda hora Todo mundo que vai para lá Eu falo Tem que ter um sorriso Muito grande Bonito Que é para o pessoal Gostar da gente A tia dessa daqui Trabalhou muitos anos Conosco Ela era uma pessoa A Lucila Uma pessoa que era envolvente Gostava de público Enquanto ela estava conosco Foi muito bom também Agora está aposentada Só curtindo No mato É verdade Mas é isso Aqui eu também quero parabenizar Por esse domingo Aqui na nossa área Na Zona Sul Nosso setor aqui Da Rádio Rio Madeira Apesar que pelo Facebook A gente está para o Brasil Pelo mundo Estava lá presente No domingo É interessante A pessoa sair de casa No domingo de manhã Aquela multidão Que estava ali O pessoal foi ser atendido Do pediatra ou geriatra Inclusive eu quero parabenizar Que hoje é o dia do médico Hoje é o dia do médico Muitos médicos Estavam ali Voluntários Atendendo ali Pela associação No domingão Tirando o domingo Da família Para ir para lá Atender Parabéns também Tem os médicos Que fazem parte Não só da Da associação Mas os médicos De Porto Velho Ao todo O Dr. José Augusto Os médicos Do Hospital Central Os parceiros Da associação Né Zequinha Um dia especial Para eles São 82 médicos Que atendem Nas quatro unidades São 84 Se eu falo Anjos da guarda Os caras Muito E eles chegam lá Às vezes tem uns Que chegam meio durão Ainda Com aquela Impetrosidade Aí a gente começa A brincar com eles E a gente Para cá Para lá Ele também Começa a ganhar dinheiro E aí ele vai se alegrando Daqui a pouco Ele sai Com dois Três meses Ele está Semelhante aos outros Porque lá Todo mundo se vê Quando os caras Atendem Atendem com carinho Com dedicação Com apreço E são médicos Renomados Você vê Eu não vou nem Nominar aqui Para não ferir os outros Mas são médicos Realmente categóricos Médicos antigos Não velhos São antigos Mas são experientes Médicos Realmente merecem Nosso carinho Nossa dedicação Um abraço A todos os médicos Felicidade Não só para os nossos Mas para toda Essa gama De amigos Amigos da saúde Amigos de quem precisa Os grandes protetores Médicos É isso aí E cada vez mais A associação cresce Porque você vê um projeto Que nasceu de uma carteirinha De papel Tipo esse panfleto aqui Nasceu assim Verdade Era uma escola Uma creche Eu sei da história Toda vez a gente lembra Quando a gente conversa Porque são 33 para 34 anos Que a gente trabalha Eu estava em emissora de TV Filmava os eventos Com o Zequinha Agora a gente está aqui Na rádio há 10, 11 anos E surgiu E alguns empresários A gente sabe Está falando exatamente Sobre isso Eles demoram Para acreditar no projeto Mas o Zequinha Araújo Nessa batalha E ano após ano Eu vi ali a loja Gazin Que é uma grande empresa Aqui em Rondônia Vi ali a ótica Vi ali uma faculdade E eu sei que esse pessoal É meio criterioso Não é Zequinha Para entrar no projeto É verdade Eles vão Mas antes eles querem ver Se tem fundamento Se tem seriedade Se tem critério Organização Tudo isso São avaliados Para poder a pessoa Chegar por lá E depois eles saírem de lá Parabenizando Agradecendo É porque realmente Foi bom Você vê Cada Prêmio que tiver Anota bem Além dos prêmios Os atendimentos Criançada Se divertiu à vontade Então Vale a pena Fazer o domingo Na comunidade Nós estamos com esse domingo Na comunidade Mais de 30 anos Então Você vê que é muito Muito tempo Trabalhando Lutando Eu não sou um cara Eu Se você vê Se eu fosse um cara Usurável Eu jamais estaria Nem aqui na tua Rádio Guinha Eu via Falar para lá Mandava alguém Pronto Acabou Mas eu estava agora há pouco Na Amazonas Com a Jorge Teixeira Panfritando Fazendo pit stop Os caras O que você está fazendo aqui Eu estou trabalhando Não é feio Feio é você roubar Mais bonito É você praticar Solidariedade Estar junto Com a população Se sentir Igual Perante a todos Eu acho que dessa maneira A gente vai levando A humildade Cabe em todo lugar E você fica feliz Com a felicidade Dos companheiros Também Quando você É arrogante Quando você Começa a crescer Melhor do que os outros Você perde A identidade popular E você passa A ter uma vida Diferenciada Talvez seja Ótima Para você Mas Para o seu espírito Talvez não seja tanto É isso aí Eu quero agradecer Agradecer a presença Das meninas Que vieram pela primeira vez Que seja a primeira de várias O Zequinha quase toda Quase toda semana Quando ele consegue Ai o show é no meio Das meninas O Zequinha até canta Com a banda Raio do Sol Já tem essa Teve a participação Da Raio do Sol Lá E o Zequinha cantando O Zequinha lhe faz É o papel de tudo É dançarino É cantor Compositor Barbeiro Eu tirei a barba De Marcelo Um tempo Ele já está alterado Já Já está A gente Obrigado a todos A gente está quase para encerrar Dez minutinhos para encerrar Colocar uma música aí Para a gente ver aqui O que a gente vai Iniciar ainda O surdo realmente é o meu barato Ele enfrenta desacato E pancadaria Mas quando é ritmado Afinado Bem tocado Traz do coração Mais uma poesia O surdo realmente é o meu barato Ele enfrenta desacato E pancadaria Mas quando é ritmado Afinado Bem tocado Traz do coração Mais uma poesia O surdo é latejante E vai cadenciando Do velho ao novo Pulsante Insinuante Carrega meu samba E embala meu povo É o primeiro Resposta É balanço É corte Minha viração E anestesia Boa companhia Para o violão Rei do carnaval Na noitada em geral Tradição e magia E quando você chega Meu surdo galante É pura alegria O surdo realmente é o meu barato Ele enfrenta desacato E pancadaria Mas quando é ritmado Afinado Bem tocado Traz do coração Mais uma poesia O surdo realmente é o meu barato Ele enfrenta desacato E pancadaria Mas quando é ritmado Afinado Bem tocado Traz do coração Mais uma poesia Me lembro que um dia Ao longe ouvia Batucaio tambor Ficava sonhando Me imaginando Mais um cantador O tempo é escola E na minha história Tramou o bom final Meu surdo querido É um bom amigo Me ouve afinal O surdo realmente é o meu barato Ele enfrenta desacato E pancadaria É isso aí A gente está recebendo hoje O pessoal desse projeto Maravilhoso Que eu tive a oportunidade Já tinha visto a apresentação Outras vezes Mas dessa vez Eu estive em loco Gravando E trouxe para aqui O Good Life Fala um pouquinho para a gente Do projeto E telefone de contato Para quem quiser participar Que eu sei que depois Dessa entrevista Com certeza vai aparecer Colaboradores Amém Eu quero agradecer O espaço da Rádio Madeira Aqui FM Obrigada Marcelo Pelo espaço As meninas que estão aí Mandando mensagem Nossas alunas De todos os locais Obrigada meus amores Por estar participando O Zequinha Ele já é um Vamos dizer Um patrocinador Do projeto sim Vou falar aqui Elas estão falando aqui O Zequinha ajuda O projeto Ele ajuda Em divulgar O nosso trabalho Nas ações sociais Ele não esquece O projeto Good Life Ele sempre Quando está na ativa Ele manda Mensagem para mim Mas é o que eu falei Para vocês Quando tiver Essas ações Sociais A gente chamar E divulgar Vamos lá Juntinho conosco Vamos mostrar Projeto Vamos Acrescentar mais Para a população Ver O que é o projeto Good Life Eu faço esse convite Para vocês E eu quero aqui falar Quem quiser entrar em contato Com a minha DM Entre em contato Com ela 9280 5144 Alice Pereira Super beijo Obrigada Que Deus abençoe Todas vocês Um super beijo Para todas as minhas Alunas dos locais Obrigada Minha equipe Jéssica Brenda Paola Os olhos Que vão falar um pouquinho E Alice Pereira Um cheiro Zequinha Obrigadão Viu Quero mandar um alô Para todas Nossos alunos Que estão nos ouvindo E também participando Da live Pelo Facebook Do Marcelo Melo Muito obrigada Meninas Gratidão Por todo o apoio Por todo o carinho E nunca desisto Do sonho de vocês Tá bom Beijo Obrigadão Beijo Menina Beleza Também quero agradecer A oportunidade Se eu for falar Vou fazer igual O lutador Maguila Vou mandar um abraço Para a mamãe Aproveitar Vou mandar um abraço Para o seu Chico Lá da padaria Também Que sempre Eu vou lá Comprar um pãozinho Com ele Um abraço Para vocês Companheirada Todo mundo Assistindo a gente Muito obrigado Associação da Canharújo Está à disposição De vocês Vamos lá Amanhã Faça a carteirinha De vocês Utilizem bastante Porque a Associação Da Canharújo Veio para poder Colaborar e ajudar Esse povão Do nosso estado De Rondônia Tá bom Mas não é só Do estado de Rondônia Hoje nós estamos Espalhados Marcelo No Amazonas No Acre Para todo lugar Em Jacaré A Canga No Pará Tem mais de 500 Associados lá Daqui para lá São mil quilômetros Quase Mas tem muita gente De Jacaré A Canga Que vem para cá Tem do Curuquetê Tu sabe onde é Curuquetê Você chega ali Em Vista Alegre Você dobra à direita Uns 60 quilômetros Chega em Curuquetê Que é um município De É um distrito De Lá na cidade do Amazonas De Me esqueço agora o nome Mas muito bom Então vale a pena Você ser Um sócio De quem era hoje E usufruir De todos esses benefícios Porque dessa maneira Você também Passa a ter Mais que um plano de saúde Um plano de benefícios Você tem Geração de emprego Renda Quando tu faz o curso Lá de De Alongamento De cílios Cílios Por exemplo Dentro de uma semana Tu faz isso Aí Aí Você sai de lá Profissional Você já vai ganhar dinheiro Você faz alongamento de unha Você faz Um Manicure Um curso Um curso de barbeiro Ai Um curso de cabeleireiro Tu sai de lá Com O curso Já garantido E principalmente O O O O O teu O teu salário Porque hoje Os Os salões Beleza Estão esperando Os dias de sair De lá Já tem gente Que eles estão esperando Sair para entrar No salão deles Então o cara Já sai de lá Com emprego garantido E já tem ex-aluno de lá Que tem o próprio salão Muitos Milhares Muito Porque é milhares Que eu falo Porque foi muita gente Que a gente profissionalizou Desde De 89 É muitos anos Rodado aí Na vida Tem gente É Nos Estados Unidos Tem gente Na Europa Sabe Portugal Espanha Espalharam gente Para todo lugar E eles mandam Fotografias Mensagens Mostrando Onde é que eles estão Isso para nós É muito gratificante Saber que A gente conseguiu Colocar pessoas No mercado do trabalho Não só Em Porto Velho Não só no Estado Não só no país Brasil Mas Espalhado por todo mundo Então Graças a Deus Vale a pena ser Prestar solidariedade E Deus vai nos ajudando Com que a gente vai Melhorando Daqui a pouco A gente pode ter mais Acrescentar mais alguma coisa O que vem Agora você tem A estética Que você faz Você chega lá Até a harmonização facial Tu faz Chega para lá Tem o dentista Você Ah eu quero Consertar meu dente Aumentar Quebrou um pedaço Conserta Ajeita Eu preciso Uma madura A dentadura Também tem Então vai embora Ali tem tudo Vai na associação Amanhã Avisita a gente Aproveita Faz sua carteirinha Por apenas 60 reais Por ano Colocando seus filhos Como independente Um abraço Fica com Deus Tchau É isso aí gente Boa noite a todos Convido você Para estar com a gente Quem está na live de hoje Bota para seguir aí Todo dia tem um programa De umas, duas Beleza Boa noite Porto Velho Aí ali é Caique e música Para encerrar Tchau 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 Tchau